Nesta manhã de segunda-feira, um acidente brutal entre um veículo Fiat Palio e um caminhão na MG 129, na localidade do Cedro, na cidade de Itabira, sentido Parque de Exposições, vitimou um jovem de apenas 20 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiat Palio, Prata, de Itabira, seguia sentido laborior quando, em uma curva, perdeu o controle da direção, colidindo violentamente na parte frontal do caminhão Mercedes-Benz de Governador Valadares. O veículo de passeio ficou completamente destruído. Motoristas que passavam pelo local custavam a acreditar na cena que se apresentava. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência esteve no local e constatou o óbito do jovem que conduzia o Fiat Palio. O quarto pelotão do Corpo de Bombeiros de Itabira foi até o local realizar a retirada do corpo do jovem que ficou preso em meio às ferragens. O motorista do caminhão, muito abalado, saiu ileso do acidente.